If you're a patient, we'll go ahead and resume our scrum here with Bazooka from MIBR. As always, please go ahead and use the hand raise function, and we'll go ahead and call on you for your question. Otherwise, please feel free to write your questions in the chat as well. Did you have a question? Go ahead. Yes. Eu vazo aqui de novo, Bazooka. Hoje a Riot soltou para todo mundo como ficaram os grupos do Kickoff. Vocês caíram no grupo com Cloud9, Furo e NRG. Queria saber de você o que você achou do grupo, um grupo com equipes fortes, principalmente NRG, Furo e tudo mais, que tem uma base mais sólida mantida. Queria saber, na sua opinião, quais vão ser as dificuldades dentro desse grupo? Qual equipe você acha que vai ser mais difícil de enfrentar? E como está sendo a preparação do MIBR para poder passar pelo grupo A e chegar nos playoffs? Eu acho que o nosso grupo é muito forte. Todas as equipes ali são muito fortes individualmente e coletivamente. O time da FURIA é muito bom, o time da FURIA, o time do professor também. E de novo, eu fiquei no grupo do chat. Acho que todos os campeonatos internacionais na minha história, desde o comecinho do Valorant, eu sempre fiquei no grupo do chat. Então, é um detalhe interessante, é sempre um ponto muito divertido de jogar e se separar também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o jogo mais difícil para a gente vai ser sempre o próximo jogo. O nosso principal foco agora em vencer a Cloud9 vai ser o jogo mais difícil do grupo. E depois desse jogo, a gente vai fazer o mesmo para o jogo subsequentes. Eu acho que isso tem que ser o nosso foco a partir da partida. E eu acho que, independente de como for na medida das partidas, o que vai definir as equipes vencedoras que vão passar na fase, vão ser as equipes que vão conseguir se reinventar mais durante a competição. e que, como a gente tem pouca informação das outras equipes, todo mundo vai ter que saber se adaptar, se renovar durante a partida, durante o campeonato, durante as séries. E eu acho que isso que vai fazer diferencial realmente para as equipes conseguirem evoluir durante a competição. Beleza, Baselica. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos para o Sons of Chaos. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que estejas bem. E eu vou fazer minha pergunta em inglês, mas meu português é um pouco ruim. Muito obrigado. Obrigado. O que são as mudanças que o VR forças a esse split? E como a equipe mudou? O que desafios tem que o VR forças a esse split? E como muitas mudanças foram feitas para abordar esse desafio? Right. Muito obrigado. Eu acho que nós vamos ter muitos desafios para essa temporada. desde que é uma longa temporada. E você vai ter que ter um novo desafio para cada match. Você não pode apenas jogar o mesmo jogo desde o começo e o final do ano. Então, você sempre vai ter que ir reneu. Você vai ter que ter um novo jogo durante o ano. E eu acho que vai ser um grande desafio para não conseguir e fazer o mesmo mesmo, o mesmo mesmo. E só stop evoluindo e stop getting melhor. É não é uma oportunidade para nós. Então, eu acho que esse ano é um ano mais longo do ano do ano. Isso vai demandar de nós um monte de proactivo, um monte de estudos sobre o jogo. E só ter um pouco aberto para a competição e para que nós possamos continuar evoluindo durante o ano. Muito obrigado pela resposta. Muito obrigado. Meias Esportes. Oi, dá para me escutar? Pois. Oi, Azucã. Raquel. Alô? Alô? Está escutando? Raquel aqui do Mais Esportes. Boa tarde para vocês aí. Boa noite aqui para a gente. Eu queria te perguntar sobre as mudanças, né? Porque a Riot anunciou essas mudanças agora com relação a trazer uma arma nova, né? Outlaw, voltar a esse box. E acho que foram mudanças que foram feitas agora no começo do mês. E vocês foram um dos primeiros times brasileiros que chegaram aí em Los Angeles. Queria que você falasse um pouco como que você vê o impacto que isso pode trazer dentro do campeonato. Ah, com certeza muda muito o andamento. Eu acho que, pelo fato de a gente ter sido um time que chegou aqui em Los Angeles um pouco mais cedo, a gente conseguiu se programar muito por todas as situações. Então, a gente já estava, desde o começo do ano, já trabalhando pesado. E eu acho que isso acaba sendo um ponto muito positivo para a nossa equipe. Por mais que tenha, sim, pego a gente de empresa, a mudança da Mapu, a questão também da mudança do agente da Sky, né? Que realmente muda um pouco o meta em alguns mapas. A gente vem trabalhando muito com relação a conseguir testar muita coisa nova, ao mesmo tempo em que a gente também consegue evoluir alguns pontos que a gente trabalha desde o começo, né? Porque a base já foi construída, a base já está sendo construída, enquanto a gente está construída, até o final do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se reinventar um pouco agora também, porque são updates que mudam, assim, muitas coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Obrigada. Essa é a pergunta, né? Uh-huh. Obrigada. Sure. Valeu. And Pedro? Hi, hi. Pedro Romero. Um, pleasure to talk to you again, Bazooka, after a good while. This question mostly goes about, you know, the top process behind bringing in those two new guys into the team compared to last season, them being Artzen and Mazin. And so, um, you mentioned about, you know, uh, uh, adjusting and fixing them, the issues that the team has encountered from last year into this year. And so, what has been the thought process behind bringing in those two players into the team for this year? And on top of that, how would you compare this lineup compared to last year's lineup, uh, 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 in addition to that? Uh, hello. Uh, thank you very much for your question. Uh, let me go about it. Okay. First thing is about talking about Mazin Artism, right? Yeah. So, we did change two players, uh, and one of the staff. So, we have Friday coming from me as well. So, there are three different pieces, uh, working in our team, uh, right now. And we have changed our EGL. That was more reason I was Mazin. We have changed our Duelist. That was before Heat. And now, he's Artisan. The GCC play as Duelist for a short period of time as well. But, uh, or main four, uh, the way we were playing this year is way different from the way we are playing right now. Mainly because we have changed some really key roles in the roster. So, even if, if we kept three players, uh, our game system is totally different. And that's something, uh, can surprise a lot of, uh, the enemy teams, the opposite teams. So, uh, Mazin is a really great EGL. He's a guy that brings the leadership with him, uh, and it's natural for him to be the leader on the young boys. And that's something, uh, we missed a little bit, uh, during the last season. And I think Mazin is doing a great job on that. While Artizine is a really young talent from Brazil, uh, many people didn't know much about him from international scenarios because he hadn't ever played in international events before. Uh, just a sanction that was placed in Brazil. And he was a really, he's a really good player. He's very talented individually. And at the same time, uh, his mindset and the way, uh, he deals, uh, with everything just so mature for his age. And I think he, he, he's a very, a very, very good player. Something who have like added to the team much more than just his own skills, but as his personality as well. So I'm very confident, uh, in, on the evolution, uh, from our team from last year to this year. I think we are very more mature right now. And we are more ready to be able to perform like one whole year of competition for us. Thank you. Eduardo? Boa tarde, Eduardo, do Base Rush. Boa tarde. Me pergunto, right, sobre como está sendo a preparação do IBR, levando em consideração que não vimos a equipe em torneios pré-temporada recentes. O último acabou sendo o MAG. Ao contrário de outros times da liga que acabaram jogando de partida até esse ano, e também como está o entrusamento do time com as duas novas contratações. O entrusamento está muito bom, eu acho que a gente está evoluindo. O ambiente que a gente está, que a gente conseguiu construir no time até agora é um ambiente maravilhoso, competição é um ambiente que a gente consegue manter um ambiente saudável ao mesmo tempo competitivo. Então, isso é algo que a gente se orgulha muito, que a gente conversa no nosso dia a dia. E a nossa separação, independente de não ter jogado mais campeonatos off-season, a gente vem dando bastante, então, a gente tem algumas atividades que a gente faz no nosso dia a dia também. Até algumas simulações de campeonatos, ou muitas ações no nosso dia a dia para preparar os jogadores de maneira forma possível. E a equipe tem se dado muito bem, eu acho que voltando ao assunto sobre como o time está se preparando para a competição, é da mesma forma como eu me preparei a minha vida inteira para qualquer jogo. Eu acho que a gente sempre tem que colocar o melhor trabalho possível e o resultado vai ser consequência. E agora a gente está mantendo essa mesma ideia, essa mesma filosofia, e a gente tem num time muito mais maduro como a gente tem hoje, acho que realmente vai fazer diferente durante o campeonato. Obrigado, você. Ok, mais esportes? Oi, vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Então, durante esse 2023, a comunidade pressionou bastante por conta das escolhas de elenco e tal, e também agora nos tireless, tanto NA quanto brasileiros, a gente sempre viu muito os times colocando o MIBR sempre como um underdog, como um dos times que vai precisar se provar mais. Eu queria saber como você encara essa pressão da comunidade por bons resultados do MIBR. Olha, a minha vida inteira eu sempre lidei com essa pressão, desde o primeiro time que eu trabalhei como coach, agora na VKS ainda. Então, estou acostumado a me colocar, a colocar as equipes como underdog, na Laude, foi a mesma coisa. O ano passado também foi a mesma coisa, a gente começou o ano muito bem, a gente se reforçou no santo season, mas fugiu um pouco do nosso alcance. E eu acho que essa pressão da comunidade não muda nada. O nosso trabalho vai estar sendo feito, a gente tenta sempre se fechar muito com o grupo, eu acho que o fato de a gente conseguir manter um time fechado só na nossa bolha, só entre nós, é o que vai realmente trazer resultado para a gente durante o ano e isso é o nosso foco. Então, não é nada fora do normal, na hora que você se acostumar, que você se acostumar, mas a galera, às vezes, pensa que isso vai afetar negativamente com o time quando, se o time for fora o suficiente doente dele mesmo, se o time conseguir se habilitar disso, acaba se servindo como um pouco de motivação, um pouco de expressão para a galera, porque a gente vai se fechar como grupo e o time fechado não vai estar ouvindo nada de fora e o time fechado vai conseguir ele mesmo se aproximar para cima. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo para lidar com essa pressão externa que tenta afetar a gente, mas a gente tenta realmente se pindar o máximo possível. Obrigada. Eu fico com isso. Ok, last call for any questions. Perfecto, thank you all for joining us and good luck, Zucca, and to MIBR for the upcoming season. Thanks, everybody. Thank you. Bye, nice.